Bom dia. Bom, primeiramente em relação aos resultados, a partir do momento que você depende de si próprio, como era na segunda-feira a gente ganhar da portuguesa e voltar para a segunda colocação, os resultados a gente até tinha gostado sim, independente da gente ter saído do G4, mas tiveram empates, empates você soma só um ponto e a partir do momento que, como eu disse, você começa a depender só de si, isso é muito bom, fomos, fizemos nosso dever de casa, ganhamos o jogo, voltamos para vice-liderança e foi o fundamental e agora o jogo contra o Guaratinguetal, uma equipe que praticamente já está rebaixada, isso é muito complicado jogar, jogador querendo aparecer até de uma forma até individual, sem responsabilidade e nós almejando a parte de cima da tabela torna-se um jogo mais ainda complicado, de uma responsabilidade ainda maior, onde nós temos que fazer esses três pontos, caso contrário, seria uma zebra e nos dificultaria para a sequência do campeonato, então nós temos que focar muito essa semana, o Márcio tem cobrado isso já na apresentação hoje e nós vamos fazer uma semana muito boa para chegar lá no domingo e não ter problema, pelo contrário, fazer a nossa parte, garantir os três pontos. Analisando, você foi o autor do segundo gol, o quarto gol seu com a camisa do Botafogo, no Exorte, nesse campeonato, só que a gente tem notado que você reclamou muito do horário das 11 horas, novamente um jogo nesse período, é um jogo que nesse horário você vê que o calor forte, você não estando acostumado, o rendimento cai um pouco e você no segundo tempo tem sido substituído em todos os jogos, é um papo seu com o Márcio ou você vê que essa posição sua mesmo desgasta um pouco mais? Na verdade, não tem como você falar que um jogo de 7 horas da noite com um clima agradável você pode ter o mesmo rendimento de um jogo de 11 horas, sol quente, mas independente disso nós temos que entrar em campo, fazer nosso papel, desempenhar o melhor futebol possível. Em relação a sair, como eu disse em algumas entrevistas, eu sou um jogador que me dou bastante, eu corro, eu não paro, eu não sou aquele jogador estático que fica só esperando a bola no pé, eu tento me movimentar o Márcio e chega ao final dos jogos, sem dúvida nenhuma o cansaço, eu tenho conversado muito com o Márcio, com o Jaime principalmente, o Jaime tem feito um trabalho específico e tem me ajudado bastante, tanto é que eu joguei dois ou três jogos contra o Boa, contra o Macaé, os 90 minutos, então ele tem feito um excelente trabalho em relação a isso daí, e em relação ao Márcio, como eu disse, se hoje o Botafogo tem que dar valor, é o Márcio pelo trabalho que vem fazendo, o ano passado, ele, quando eu digo Márcio, eu digo a sua comissão também, eu acho que se eu não me engano eles perderam cinco jogos no ano, lá no Vila, e desde que chegaram, se eu não me engano foram quatro, e desses quatro, dois para time grande, Corinthians e São Paulo. Então é um cara fantástico, tem me ajudado muito, principalmente nessa entrada na área eu tenho feito os gols, coisa que eu não fazia tanto, eu alimentava mais o ataque, então tenho feito os gols, então acho que o Botafogo tem que valorizar muito ele, porque ele tem feito um trabalho excepcional, se você for pegar as duas tabelas, nós somos vice no geral de 20 equipes, então mesmo com os tropeços que a gente teve algumas rodadas atrás, coisa do campeonato, toda a equipe passou por isso daí, então como eu disse, a gente tem que focar cinco jogos agora, temos que buscar o máximo de pontos possível para estar entre os quatro, depois que estarmos entre os quatro, temos que buscar sempre a melhor colocação para termos vantagem lá na frente. Osote, você mesmo aí já relembrou que o Botafogo é o segundo colocado na classificação geral, nos últimos quatro jogos duas vitórias em casa, dois empates fora, mas o torcedor parece que não se dá por satisfeito, hoje com essa modernidade de mídias sociais repercute muito a voz do torcedor, antigamente ficava nos bares, mas hoje chega até vocês, chega até o clube, uma facilidade muito grande. O que você tem para falar para esse torcedor que ainda está meio desconfiado e mesmo com o Botafogo, com a segunda maior campanha no geral, ainda não está totalmente satisfeito? Eu vou citar um exemplo só desse último jogo que vale, de repente, para os outros jogos, a gente fez 1x0, 2x0 na portuguesa e aí você automaticamente recua um pouco as linhas e dificulta um pouco o balançar. É lógico que o torcedor quer que a gente jogue para frente, jogue ofensivamente, mas a gente tem que valorizar também um pouco a posse de bola e principalmente não estando com ela, fechando as linhas para dificultar muito para o adversário, como nós fizemos no primeiro tempo. No segundo tempo, por mais que fechamos, mas eles encontraram um gol no começo de bola parada, que isso fez com que eles crescessem na partida e buscassem o empate. Então, é claro que o torcedor espera, principalmente dentro de casa, é o nosso papel, mas a gente sempre busca atacar, atacar, mas ao mesmo tempo, às vezes, a gente encontra adversários que vêm fechados, que nos dificultam, que marcam individual, isso também vão buscando nossos pontos fortes e isso também tem nos dificultado. Então, a gente perde a compreensão do torcedor, mas como eu disse, eu acho que desse jogo fica o resultado, era muito importante vencermos, nós temos outro jogo agora acessível aos três pontos, enquanto os outros adversários vão estar brigando entre eles, até um tirando outro, nós vamos poder abrir, de repente, quatro pontos, para o quinto colocado, até mais, de repente, e isso vai dar uma tranquilidade para os últimos quatro jogos. Então, o torcedor tem que, eu sei que o torcedor é mais coração do que razão, mas ele tem que olhar na tabela que, como eu disse, de 20 equipes, hoje nós somos a segunda melhor campanha. Então, isso significa que o trabalho está sendo bem feito. Se em algum momento nós empatamos, perdemos, ficamos por quatro ou cinco jogos sem vencer, mas no começo da competição nós tivemos um índice muito grande de aproveitamento. Isso fez com que naqueles cinco jogos não vencesse, mas não saímos do G4 em momento algum. Saímos nessa rodada, porém a gente tinha um jogo em atraso. Hoje voltamos e estamos na vice-liderança. Então, que o torcedor confie no nosso trabalho, falarmos que vamos ter esse acesso, nós não podemos garantir nada. Agora, muita luta, entrega, uma das quatro vagas, nós vamos buscar essa uma das quatro vagas e depois no mata-mata aí já é outro campeonato, zera tudo. Se é vantagem jogar o segundo jogo em casa, não acredito nisso daí, que a partir do momento que você faz 2x0 no primeiro jogo, na minha opinião você tem que mudar toda uma estrutura de um campeonato inteiro. Você tira um volante, põe um meia, você descaracteriza um pouco a equipe. Então, eu não vejo vantagem nisso daí. Eu vejo que a gente tem que ir buscando pontos, principalmente para classificar o mais rápido possível, depois o Márcio pode testar outras variações, mas a gente pede um pouquinho de paciência para o torcedor, principalmente quando a gente vem jogando em casa. Nós fomos contra o Boa lá, jogando super fechado, o Boa não conseguiu entrar e nós tivemos a melhor chance do jogo cara a cara com o Carlos André, poderíamos ter ganhado o jogo. Então, são situações dentro dos 90 minutos, por mais que o Guaratinguetá, que o nosso próximo adversário esteja lá embaixo, mas não adianta fazer antes nem depois, é dentro dos 90 minutos que nós vamos conseguir os objetivos.